Asegurar o abastecimento de água para São Paulo. Assinado o contrato de mais de 830 milhões de reais para financiar obras de interligação de represas no Estado. E mais, a presidenta Dilma Rousseff vai aos Estados Unidos na próxima semana para ampliar relações comerciais entre os dois países. E ainda nesta edição. Municípios discutem como melhorar a saúde. Propostas vão ser levadas para a Conferência Nacional de Saúde em dezembro. Atendentes das agências do trabalhador vão ajudar a descobrir novos empreendedores. E veja também, a energia eólica está crescendo no país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Novas obras vão garantir o abastecimento de água em São Paulo. Serão investidos 830 milhões de reais na interligação das represas Jaguari e Atibainha. A construção do canal entre as represas Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, e Atibainha, que faz parte do sistema Cantareira, vai dobrar a capacidade dos dois reservatórios, reforçando o abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. A obra é apontada como fundamental para garantir a segurança hídrica da população. Tem um marco especial nessa proposta, porque ela não é uma solução emergencial, é uma solução estruturante. Portanto, é uma solução permanente, permitindo a integração de duas bacias importantes, duas represas importantes, integrando as represas da Atibainha e de Jaguari, e dessa maneira continuarmos trabalhando juntos em todas as regiões do Brasil, governo federal, governos estaduais, para que a gente possa encontrar soluções em todo o campo do território nacional. Nós vamos fazer dois grandes reservatórios, isso nós pedimos para ser incluído no PAC, e deveremos entregar no Ministério das Cidades, nos próximos dias, o projeto executivo, e também deverá ficar pronto, um mês, mais um mês, deve ficar pronto agora em julho, o projeto executivo, e em seguida também o licenciamento ambiental. A interligação será feita com a instalação de 13 quilômetros de adutoras, A construção de um túnel de mais de 6 quilômetros de extensão, e estações localizadas nos municípios de Santa Isabel, Igaratá e Nazaré Paulista. O custo total da obra foi estimado em 830 milhões de reais, sendo que mais de 747 milhões vão ser financiados pelo BNDES. E o restante virá da contrapartida da Sabesp, a empresa responsável pelo fornecimento de água no estado de São Paulo. O leilão que vai definir a empresa que vai tocar a obra está marcado para o fim de junho. A previsão é que a interligação fique pronta em 2017. Após a assinatura do contrato de financiamento, a presidenta Dilma Rousseff lembrou o problema do desabastecimento de água no país no ano passado, e as providências tomadas pelo governo federal. Desde o início dessa crise hídrica que se abateu sobre o Brasil, tanto no Nordeste como no Sudeste, e aí o governador tem toda a razão, Ela é uma crise hídrica porque a hidrologia que nós tivemos nos últimos anos está completamente fora da curva. É das piores de todos os tempos. Então, diante dela, nós tomamos uma atitude que foi, logo no início, procurar o governador e definir uma parceria entre nós. A energia eólica, aquela movida pelo vento, está crescendo no país. Em um ano, houve aumento de 133% na geração de energia elétrica pelo vento. Na reportagem de Carolina Rocha, você vai ver o potencial que o país tem para explorar a fonte limpa e renovável. São Francisco de Itabapuana, litoral norte do estado do Rio de Janeiro. A cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, de clima brando, se acostumou a ser visitada pelas praias tranquilas e areias medicinais. Mas, desde 2010, uma nova paisagem chama a atenção. Todo mundo para para poder tirar foto. Todo mundo tira foto. Seu Genilson vive há 35 anos na cidade e viu de perto a instalação do Parque Eólico de Gargaú há 5 anos. O primeiro campo de energia gerada por ventos da região sudeste. O que traz isso aí é tudo é o vento. Portanto, eles vieram fazer a análise primeiro para ver qual é aqui que eles acharam melhor para poder amontar isso aí. Isso aí que é o caminho. E aí a energia aí não falta. Não falta e vai energia por tudo quanto é lugar. Ao todo, são 17 torres com potência instalada de 28 megawatts e produção estimada de 65 mil megawatts hora, o suficiente para uma cidade com cerca de 40 mil casas. A construção do parque recebeu o apoio do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, pró-infa do governo federal, que financiou custos por meio do BNDES e garantiu a compra de energia a longo prazo. A operação é feita hoje por uma empresa privada. No começo da indústria eólica no Brasil, o papel do BNDES foi fundamental, porque era uma fonte ainda que precisava de suporte, uma cadeia de suprimento que precisava ser desenvolvida no país. O apoio aos empreendedores que primeiro se movimentaram em relação à energia eólica foi fundamental para que hoje nós possamos afirmar que nós temos uma indústria eólica no Brasil muito sólida. Hoje existem 277 campos eólicos no Brasil, a grande maioria 205 no Nordeste. A região Sul vem em segundo lugar com 69 pontos de geração eólica. Já o Sudeste conta com três estações. Desse total, 41 estações foram construídas pelo Proinfa, de 2004 a 2011. A energia eólica cresce cada vez mais no Brasil. Em apenas um ano, de abril de 2014 a abril de 2015, ela praticamente dobrou, tanto no número de instalações quanto na capacidade de energia gerada. Em março de 2015, a geração de energia elétrica por fonte eólica chegou a 5.703 megawatts, o que daria para suprir a demanda de cerca de 1 milhão e 140 mil casas. Essa quantidade total da energia produzida por ventos correspondeu a 2,3% de toda a energia elétrica produzida no país. A meta do governo é que a energia eólica chegue a representar mais de 8% do total no país. E para isso, os leilões coordenados pelo governo federal têm papel importante. A nossa legislação obriga a licitação. Essa licitação tem como prioridade ter o menor custo da energia entregue aos consumidores. Nesse sentido, a eólica se apresenta numa situação vantajosa. A hidrelétrica é a mais competitiva no Brasil e a segunda fonte é a eólica, que compete com as demais fontes de uma maneira vantajosa. O Brasil criou uma situação onde o leilão resulta num contrato de longo prazo de venda dessa energia com receita garantida do recebimento e também o financiamento do empreendimento para que ele seja implantado. Não é só o baixo custo que ajuda na competitividade da energia produzida por ventos. A grande vantagem da produção de energia por ventos é o baixo impacto ambiental na instalação e operação dos aerogeradores, também conhecidos como cataventos. Não existe a produção de poluentes nem para o ar, nem para o solo, e tudo que um campo eólico precisa ter é vento livre e constante. Como o Brasil é um país de clima tropical e tem as estações muito semelhantes, nós temos ventos uniformes de janeiro a dezembro. Ou seja, todos os meses do ano nós temos ventos. Neste fim de semana começa a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Nós vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, uma boa noite para você. Bom, qual que é o objetivo dessa viagem? Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. A visita oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos vai ter três dimensões. Uma dimensão econômico-empresarial em Nova York, uma dimensão política em Washington e uma dimensão ligada à área de ciência, tecnologia e inovação em São Francisco, na Califórnia. Agora, Paulo, e nessas três cidades, qual que vai ser a agenda da presidenta Dilma Rousseff? Bom, Aline, em Nova York, junto com empresários brasileiros e norte-americanos, a presidenta Dilma Rousseff apresenta a segunda etapa do programa de investimento em logística, que foi lançado neste mês aqui no Palácio do Planalto e prevê investimentos de R$ 198,4 bilhões na área de infraestrutura aqui no Brasil. Em Washington, a capital dos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff tem um encontro com o presidente norte-americano, Barack Obama, na Casa Branca, onde vão ser discutidos temas da agenda bilateral, como em energia, defesa e educação. Também estão previstos anúncios em direitos humanos e previdência social e uma declaração conjunta dos dois países, reforçando a importância de que a conferência sobre o clima, que vai acontecer em Paris, na França, em dezembro deste ano, traga resultados concretos em relação às mudanças climáticas. Já em São Francisco, na Califórnia, a presidenta Dilma Rousseff vai conhecer a Universidade de Stanford, a NASA, a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos e empresas da área de tecnologia da informação. Tá certo. Agora, Paulo, e qual a importância dessa viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos? Bom, Alina, ali na importância econômica, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil no mundo, ficando atrás apenas da China e é o maior investidor estrangeiro direto na economia brasileira, com 116 bilhões de dólares em áreas como o setor bancário, a indústria do petróleo e também a questão da indústria automobilística. Essa visita oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos tem uma importância política. Ela representa uma retomada de diálogo político bilateral no mais alto nível e uma retomada de contatos em áreas como comércio, economia, debates sobre temas relevantes da agenda internacional, sobre temas bilaterais e, sobretudo, porque haverá a oportunidade para que a presidenta apresente a diferentes interlocutores, inclusive na área financeira, na área empresarial, o plano de ajuste fiscal que o Brasil está atravessando e, sobretudo, que transmita a mensagem da importância no contexto dessa retomada de relações da captação de investimentos norte-americanos. Agora, sob a agenda propriamente dita, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, a presidenta Dilma chega no fim da tarde deste sábado, dia 27 de junho, a Nova Iorque. O Itamaraty permanece na cidade dia 28 e 29 com esses encontros com empresários brasileiros e norte-americanos. No dia 29, segunda-feira, segue para Washington, onde, na terça-feira, tem este encontro com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na Casa Branca. Neste mesmo dia, segue para São Francisco, na Califórnia, onde, na quarta-feira, dia 1º, cumpre esta agenda e retorna ao Brasil. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassalvia, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. E a reforma política foi debatida no Palácio do Planalto. A proposta está em votação no Congresso Nacional. Os senadores conversaram com a presidenta Dilma Rousseff sobre a proposta de reforma política aprovada na Câmara dos Deputados e que agora está em discussão no Senado Federal. É fundamental a mobilização dos poderes e, dentro dessa mobilização, a participação da presidenta é importantíssima. Entre as principais mudanças, já aprovadas na Câmara e que ainda serão votadas no Senado, estão o fim da reeleição, o mandato de cinco anos para todos os cargos eletivos, a redução da idade mínima para candidatos e a doação de empresas somente para partidos. A presidenta acolheu com muito entusiasmo o que ouviu dos senadores, não só pelo diálogo interpoder e interinstitucional que eles estão promovendo, também por estarem construindo uma proposta suprapartidária e buscando centrar nos aspectos fundamentais que possam baratear melhorar o custo das campanhas eleitorais, melhorar a transparência, melhorar a eficiência do sistema eleitoral, contribuir para a governabilidade de todos os níveis federativos, a estabilidade das instituições, melhorar a relação, a qualidade da relação entre os partidos, enfrentando, enfim, os temas mais sensíveis dessa agenda, que é indispensável para o aprimoramento da democracia brasileira. Sobre a aprovação ontem na Câmara dos Deputados do texto que vincula o pagamento de todos os benefícios da Previdência Social ao salário mínimo, o ministro-chefe da Casa Civil, Aluísio Mercadante, defendeu a sustentabilidade da Previdência Social. O impacto fiscal neste ano é de 9 bilhões, seria de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Neste ano, como nós estamos no meio do ano, nós estamos falando de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Então, nós precisamos discutir a sustentabilidade da Previdência. Entre janeiro e abril deste ano, o número de contratações do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, foi de 1 bilhão e 400 milhões de reais, valor 2,6% maior que no mesmo período de 2014. O fundo oferece financiamentos a setores da economia como campo, indústria e turismo. O fundo atende principalmente empresas e iniciativas de menor porte. Você pensa em abrir um negócio próprio? Atendentes das agências do trabalhador vão ser treinados para dar informações sobre empreendedorismo e identificar futuros pequenos empresários. Com a carteira de trabalho na mão, dezenas de pessoas buscam todos os dias oportunidades de emprego. Nessa agência do trabalhador do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, no centro de Brasília, mais do que o emprego, muitos gostariam de ter o próprio negócio. Se der tudo certo, sim, graças a Deus eu vou abrir uma empresa. O meu objetivo é empreender. Sempre foi meu sonho, meu alvo e agora eu estou caminhando para isso. Um acordo assinado hoje entre o Ministério do Trabalho, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa e o SEBRAE quer identificar quem são esses possíveis empreendedores. A ideia é preparar os funcionários que atendem as pessoas que vêm aqui procurar o emprego para identificar quem tem o perfil empreendedor e assim encaminhá-las para capacitação. Nós vamos trabalhar em conjunto para capacitar os agentes que trabalham nessa rede do CINE para que eles possam dialogar com quem quer ter um emprego, mas também com aquele que quer desenvolver seu próprio negócio, realizar seu sonho. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, explica que a intenção do governo é mostrar também para quem dá entrada no seguro-desemprego a possibilidade do empreendedorismo. Nós temos como obrigação, quando o trabalhador busca o seguro-desemprego, oferecer um emprego e queremos oferecer paralelamente recursos do microcrédio a fim de que eles possam empreender. Foi o caso da Suzana. Depois de ser demitida do antigo emprego, ela decidiu que não queria mais ser funcionária. Ela aproveitou o talento que tem para o artesanato e montou o próprio ateliê. Para isso, usou o dinheiro do seguro-desemprego, que recebeu durante cinco meses, para se capacitar e comprar o material que precisava para começar o próprio negócio. As pessoas foram gostando do meu produto. E aí eu cheguei à hora de sair do trabalho domiciliar e abrir o ateliê. Aí eu me cadastrei no MEI como microempreendedora individual e aí surgiu a minha empresa. De acordo com Guilherme Afif, ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, nos últimos cinco anos, cinco milhões de pessoas se formalizaram como microempreendedores. Nesses cinco milhões de formalizações em cinco anos, meio milhão, 500 mil, são oriundos do Bolsa Família. Ou seja, na hora que você foi, deu a mão, tirou da linha de miséria e ele começa a ter acesso ao conceito de cidadania, ou ele vai para o emprego em carteira, ou ele vai trabalhar por conta própria. Quem consegue se estabelecer, garante que vale a pena. Não me arrependo de jeito nenhum. Eu sou muito feliz com o que eu faço, amo o que eu faço. A taxa de desemprego em maio foi de 6,7% e se manteve estável em relação ao mês anterior. O setor privado registrou 11,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada e o rendimento salarial médio foi de R$ 2.117,10. O resultado é da pesquisa mensal de emprego do IBGE, realizada em seis regiões metropolitanas do país. Foi prorrogado até o dia 10 de julho o prazo para que os beneficiários do programa Bolsa Família façam o acompanhamento de saúde. Para continuar a receber o benefício, crianças menores de 7 anos devem ser medidas pesadas e vacinadas. Já as gestantes devem estar com o pré-natal em dia. O acompanhamento é semestral e feito nos postos de saúde ou por agentes do programa Saúde da Família. As informações servem para identificar riscos à saúde e também para melhorar a qualidade de vida dos beneficiários. As conferências nacionais são oportunidades para que a sociedade dê opinião sobre os serviços prestados pelo governo e participe da construção de novas políticas públicas. Aqui no Centro-Oeste estão sendo realizadas as etapas regionais e municipais para a 15ª Conferência Nacional de Saúde. As reuniões acontecem até o fim de julho. Especialistas, gestores, profissionais de saúde e usuários da rede pública se reuniram hoje em Ceilândia, a 30 quilômetros do centro de Brasília, para discutir temas como o financiamento e a gestão no Sistema Único de Saúde, a valorização ao trabalho e o estímulo à ciência, tecnologia e inovação no setor. A ideia é reunir um conjunto de sugestões para melhorar a saúde pública. Se faz uma avaliação das políticas públicas de saúde e se faz um novo direcionamento de rumos, diretrizes e políticas que a sociedade, usuários, trabalhadores e gestores acreditam que deve ser o novo passo desses SUS no DF e no Brasil. Dos debates saem propostas que serão levadas para as comunidades de Ceilândia e Braslândia. O que mais está em voga hoje seria a efetivação da ampliação do serviço público aqui de Ceilândia, seria a construção do novo hospital. Durante esses encontros também são apresentadas sugestões para ações estaduais e federais, levando em conta as considerações dos trabalhadores, administradores públicos e da sociedade. É preciso focar na promoção da saúde. E aí requer a organização dos equipamentos públicos de infraestrutura, de segurança. As conferências regionais estão sendo realizadas em mais sete regiões do DF. Além disso, outros encontros municipais acontecem em mais 54 cidades da região centro-oeste. A programação segue até meados de julho no restante do país, como parte da preparação para a Conferência Nacional de Saúde. As propostas aprovadas nesses encontros regionais e municipais vão ser levadas para discussão nas conferências dos estados e do Distrito Federal, última fase antes da etapa nacional da Conferência de Saúde, que acontece a cada quatro anos. Esse é um processo nacional. Então a principal característica de você, a partir da demanda do município e do estado, você pensar um sistema de saúde para o Brasil, da nação brasileira. A Conferência Nacional de Saúde vai acontecer entre os dias 1º e 4º de dezembro em Brasília. No site você encontra a programação e mais informações sobre como participar na sua cidade e região. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Inscreva-se no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.